Gente, acabou, acabou, acabou tudo, inclusive eu só trouxe mais aqui, olha, acabou, vazio, vendeu tudo, que massa. Como prometido, a gente chegou no terceiro episódio aqui, que é o final, aqui eu vou colocar o custo, quanto que deu de lucro, tudo bonitinho, inclusive a gente lá vendendo churros na rua, você já viu um trechinho ali da gente no finalzinho, você já percebeu que deu bom, que a gente já ficou feliz com as vendas. Então, agora, o que vai acontecer, tá? Eu vou passar o vídeo ali bonitinho, assiste tudo sem pressa, tá bom? Não precisa ter pressa para assistir o vídeo, tá? E aí, o que vai acontecer? Assiste, você vai ver todos os detalhezinhos, porque tem coisa que eu mostrei, que às vezes eu não narrei, não falei nada, mas às vezes para você é importante. Então, às vezes você viu fazendo algum procedimento ali, que você, ah, que legal, ele fez tal coisa, então às vezes já é uma sacada, então assiste o vídeo com calma, principalmente você que está ali acompanhando para você aprender como que vende churros na rua, beleza? E aqui no finalzinho, você vai perceber também que a gente vai trazer, depois eu vou voltar aqui com o meu rostinho, estou aqui já no computador, para quê? Para a gente poder mexer com os cursos, tudo bonitinho. Então, bora assistir o vídeo. Partiu o vende churros, tá gente? Que eu já coloquei a massa, coloquei todos os trens, estou subindo lá para o ponto, tá? Fica mais ou menos uns 150 metros de distância, então a gente vai empurrando, beleza? Aqui tá bom? Ou é melhor da linha? Melhor da linha, né? Já estamos aqui mesmo. Não, calçada não, porque pode ser que tenha gente que reclama, entendeu? Gente, já chegamos aqui no nosso ponto, vou pedir aqui para a gente for dar uma volta com a câmera, para vocês verem mais ou menos o que é que a gente escolheu, tá? Lá atrás, vocês estão vendo, tem um condomínio, lá é um, aqui eu estou em frente de outro, e lá do outro lado da rua, lá longe, a gente tem mais dois condomínios, entendeu? Aí a gente escolheu esse ponto justamente por causa disso. Agora aqui eu só vou colocar o óleo, ligar o gás e já começar a trabalhar. Ó, então aqui gente, o que é que eu fiz? Peguei os granulados, aqui tá o amendoim, ali tem a massa dos churros, uma tampa que eu trouxe, não sei para que, mas eu trouxe. Eu trouxe queimador, trouxe os cardápios, e agora aqui a gente vai organizando aqui fora. Você deve estar se perguntando se dá vergonha vender churros e tal. Gente, dá vergonha sim, entendeu? Principalmente se você for vender em um lugar conhecido, que você conhece bastante gente, tá? Se você for uma pessoa que não tem vergonha, tá tudo certo. Agora, se você for uma pessoa mais chímera, escolhe um ponto, nem que você tenha que andar mais e tal, que você não conhece tantas pessoas, entendeu? Porque às vezes a galera, você vai fazer uma piadinha. Aqui ó, o que eu estou fazendo? Estou colando a minha bateria, da minha iluminação, tá? Para poder, para poder ali já acender e poder trabalhar bonitinho. O lind durex, daquele que não deixa cola no inox, tá? Ó gente, então aqui ó, o que é que eu fiz? Eu trouxe dois sabores, tá? Trouxe só dos de leite e Nutella, que a gente não tem experiência. Então eu resolvi trazer só dois sabores, tá? Dependendo da situação, podia ter trazido um sabor só, que eu acho que não vai atrapalhar em nada, beleza? Aqui dentro ó, onde que é a estufinha, como eu não vou deixar os churros muito tempo aqui dentro, então eu resolvi colocar as embalagens. Eu fiz essa embalagem aqui, depois a gente vai colocar o custo para vocês lá no fechamento, tá? Beleza? Eu fiz para os churros tradicional e gourmet e fiz a embalagem para os churros palitos, ok? Beleza? Aí aqui ó, eu trouxe a macera, porque eu acho, eu fiz só dois quilos, eu fiz só quatro quilos de massa. Então deu 27 churros, dois quilos, deu 27 churros do tradicional ou gourmet, né? O meu ele ficou com 60 gramas e o churros palito, eu fiz ele bem grandão, ele ficou com 23 gramas, entendeu? Então eu trouxe a macera, qualquer coisa, a gente desce, faz mais uma massa e sobe para continuar vendendo, porque a gente vai ficar aqui até as 8 da noite, mas é claro, a gente fez bastante churros, então eu fiz 4 quilos de massa, tá? Então eu trouxe a macera, porque qualquer coisa só traga massa e eu já cilindro aqui na hora, conforme o churros vai saindo. E aqui ó, desse lado, o que é que eu trouxe, tá? Aqui eu trouxe o nosso botijão de gás. A mangueira aqui ó, o que é que eu fiz, hein gente? Vocês já viram lá no vídeo, a mangueira aqui ó, eu passei ela por fora e por baixo aqui, tá? Por que que eu passei ela desse jeito aqui? Para poder abrir isso aqui, porque senão eu não ia conseguir abrir de uma forma mais fácil, ok? Que horas vocês viram hoje? Até as 8. Mas eu não garanto que vai ter churros até esse horário. Bom, eu peguei a mão para vocês se não tivesse. É! Mas valeu. Você colocou bastante canela? Coloquei. Beleza. Já tem, porra. Tava saindo pra isso, mas eu não ia ficar ali. Pode ir sem pressa, tá? O óleo tá terminando de esquentar aqui. Qual é, Maria? Esse negócio aqui, como que põe? Ah não, a pessoa não vai sair vendendo churros assim. Ué, é o personagem, não é? Amor, eu achei um pouco exagerado. Ficou legal. O casal tava indo buscar coca na rua, viu o carrinho e resolveu parar, tá? Aqui, ó, já tô colocando então o pedido deles. Eles escolheram o churros gourmet. Frita uns churrinhos pra ver como tá massa. Quanto que é novo no taxa de entrega que eu entregar lá na Tira e Cílvia? Ah, amor, só no final do dia, porque agora não vai conseguir ir lá. Ela já pediu quatro, cinco? Cinco churros? Dois churros, tradicional e um cone. Tá, pede sete. Vocês vão querer acertar no Pix ou no cartão? Dinheiro? É. Não, vai ficar... Ah, se a gente tem troco. Qualquer coisa, qualquer coisa, a gente dá o troco no Pix. Pode ser no Pix. Que segunda é tarde. Que segunda é tarde. O palitinho, ele ia aqui assim, ó. Aqui tá o churro. Tá, sete e nove e tem de quinze com seis. Fininho. Tchau. 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 Nesse potinho aqui, tá? A gente calculou, tem 48 gramas, beleza? Aí aqui, ó, a gente faz dessa forma aqui. Como tá chovendo, vocês estão vendo aí, ó, os pingos caindo em mim. Eu vou servir ali no carro e aí eu vou colocar aqui em cima assim, ó. Beleza, gente? Falou, gente, valeu, hein? Amém? Rapaz, não. Não. É que assim, a gente vende o carrinho. Aí muita gente tava perguntando pra gente como que é, se dá lucro, se não dá e barará. Todas essas dúvidas que a galera tem, se vai comprar e como que é trabalhar, né, na rua assim. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Já tem anos já que a galera pede. Falei, ah, vamos gravar. Aí a empresa aqui embaixo. Falei, não, vamos gravar que aí a gente mostra pra galera, entendeu? Depois a gente vai jogar no YouTube da empresa. Entendeu? A gente foi no mercado, a gente fez receita, a gente testou. Teve umas gambiarra que eu tive que nem as luzinhas. Eu tive que fazer uma gambiarrinha pra poder ligar ela aqui sem precisar colocar na bateria de carro. Aí eu falei assim, ah, vamos ver aí. A intenção era fazer a semana inteira. Só que toma muito tempo, porque grava, edita e grava de novo. Aí tem os outros serviços pra fazer, né? Hoje é só um teste, sabe? A gente testou em casa, amassa. Aí deu errado, testa de novo, faz até acertar a receita. Acertamos, aí a gente organizou pra vir. E sempre gravando as coisas, entendeu? Ó, ele vai tá ali, dependendo do modelo da maceira que você comprar, ele vai ser de R$3,200 a R$3,800. Aí parcela no cartão, parcela no boleto parcelado, que é, às vezes a galera não tem cartão. Completo. Completo, igual você tá vendo aqui. Ele ainda vem com quatro recheadeiras. É que aqui eu só tô com dois sabores, porque a gente não sabia como que ia lidar e tal, mas ele vem com quatro recheadeiras. E ele tem na cor marrom também. E tem também um amadeirado, adesivo amadeirado. Passa pra mim seu WhatsApp, que eu te mando os links certinhos. Você anota ali, Jennifer, o WhatsApp dele. E vem um potinho, tá? Posso fazer? Hum, não vai dar. Só vou conseguir fazer um. Pode ser. Pode ser. A gente tá até fazendo mais uma maceira ali. Muito top também. Tá bom mesmo, Lana? Muito bom, de verdade. Tá gostoso, bem gostoso. Quentinho, tá uma delícia. Deve ter o crédito. Você põe a senha, fazendo favor. Ó, gente, estamos aqui. Eu peguei e pedi pra fazer mais uma maceira lá, tá? E eu vou só colocar aqui, ó. E vou cilindrar ela, tá ok? Tô ajeitando aqui. Deixa eu só ver o fogo. Desliguei aqui. Tô tirando agora a massa direto no carrinho. Porque eu tinha trazido a maceira e não deixei a maceira lá. E eu pedi pra Maria fazer mais massa lá. Porque a gente, graças a Deus, vendeu tudo. Quanto que tá? Aí você fala, já eu volto. Aí você pensa, nunca mais volto. Aí o cara voltou. Eu peguei, ele voltou. Eu peguei, uau, que massa. Ó, gente, seguinte, hein. Então aqui, ó, a gente já tá à noite. Beleza? Essa daqui é a nossa iluminação funcionando. Uma das dificuldades que eu tô tendo aqui, bastante, é com relação a fritar os churros na hora. Então, como o movimento tá bem grande, então o que que eu tô fazendo? Tô deixando sempre dois, três churros na cestinha, entendeu? Aí o cliente chega, eu só passo no açúcar e já tá. Por que que eu faço isso, tá? Que eu percebi aqui que é melhor. Porque aí, o que eu tampo, a fumaça fica centralizada aqui. Aí fica subindo sempre uma fumacinha quente aqui no churros, entendeu? A gente já tá acabando. Então a gente fez seis quilos de massa. Graças a Deus, vendeu tudo. Gente, olha, eu tô realmente satisfeito com os churros. Olha lá, se eu não inventar outro projeto com esse carrinho aqui, hein? Aqui, ó, o que que é que eu percebi, tá? Essa bancada aqui, tá, gente? Daqui, dessa região aqui, ó. Daqui pra trás, tá? Ela aquece bastante, principalmente essa parte aqui. Então, eu peguei um pano de prato, coloquei aqui pra não derreter o fundo da minha vasilha, onde eu tô deixando os churros, tá? Eu peguei essa tampa aqui. Lembra a tampa que eu sempre falo nos vídeos? Peguei uma tampinha grande aqui. Pra quê? A hora que eu coloco os churros, só pra garantir que ele não vai estourar, tá? E também pra fazer a fumacinha ali. Ó, aqui eu tô com dois pegadores. Um pegador pra rolar ali os churros e o outro pegador pra poder tirar ele da gordura, entendeu? Aqui tá o nosso papel alumínio, tá ali o nosso amendoim e o nosso granulado. Eu preferi colocar ali, que aqui fica livre pra mim usar. Aí aqui tá a caixinha, cartão de crédito, dinheiro e tal, porque não tem gavetinha, tá? Mas tá ali a máquina também, beleza? E o nosso cardápio, a gente colocou a chave do Pix. Detalhe, sempre que você colocar a chave do Pix, você coloca os dados bancários, tá? Aqui ó, vai sempre espirrando um pouco de gordura aqui. Então você pega um guardanapo de papel, ó. Aí você pega com cuidado, vai passando nele enquanto ele tá quente, entendeu? Aí você consegue ir fazendo uma mini limpeza. A gente tá aqui, ó. Eu pego numa batidinha, só pra sair o excesso de açúcar. Enrola aqui no papelzinho, mas a gente tem caixinha também, tá? Que eu trouxe. Pra quem tá me perguntando se eu tirei alvará pra tá aqui, não, não tirei alvará. Mas dá uma olhadinha pra vocês perceberem, ó. Eu não tô usando a calçada, beleza? O passeio ali, eu não tô usando. E eu tô usando a vaga de um carro. Entendeu? Por isso que o carrinho, ele tem um tamanho interessante. Então, tá usando o tamanho da vaga de um carro e eu tô aqui quietinho. Então, eu não tô invadindo propriedade particular de ninguém e também não estou muito no meio da rua, beleza? Então, aqui eu tô realmente na vaguinha de um carro aí, beleza? Gente, tá aqui a nossa iluminação que a gente teve que colocar. Tá aqui, se vocês quiserem fazer o pedido do carrinho e tal, com tudo isso, é isso, tá? Eu trouxe duas cadeirinhas, tá? A gente trouxe algumas coisas no carro. Por quê? A gente não sabia como que ia ser e tal. E acabei trazendo. Inclusive, eu trouxe até uma mesa. Não usei muita mesa, não, tá? Eu deixei mais assim. Então, não pode erguer muito, entendeu? Aqui, porque senão, ela aquece realmente bastante ali dentro. Então, eu tive que retirar as coisas ali. Gente, então, esse foi o dia de hoje. Foi o dia que a gente trabalhou com churros, tá? Já vou dar tchau pra vocês aqui da rua. E é isso mesmo, ó, vocês estão vendo? A gente tá gravando, o motoqueiro passando, aquele barulheiro, o barulho do carro entrando. Meu, é isso, trabalhar na rua é isso, tá? Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui no comentário. Calma aí, não acabou não. Fica aqui pra você ver quanto que a gente fez de dinheiro hoje, beleza? Ó, agora, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar e vai fazer o que todo mundo tava aqui esperando até agora no vídeo. Vou mostrar pra vocês quanto que deu de lucro. E vou abrir aqui quanto que foi de massa, quanto que a gente gastou no mercado de investimento inicial. Entendeu? E realmente, se dá pra ganhar dinheiro com churros, quanto que dá pra ganhar no mês, é isso, beleza? Então, vamos aqui pra tela do computador, tá? Mas antes, deixa eu mostrar uns trens aqui pra você, tá? Que legal. Aqui, ó, o que que a gente fez, tá? De marketing, além dos flyers que a Maria ensinou vocês a fazer, lá no vídeo 2, aqui a gente fez também um Instagram. Dá um zoom aqui na tela pra facilitar pra vocês. A gente conseguiu 47 seguidores, beleza? Aí aqui, ó, como que a gente fez, tá? A gente colocou aqui, ó, Churros Londrina. Escolhemos o nome da empresa. Qual que é o nome da empresa que a gente criou, tá? Colinas Churros, beleza? Colocando aqui o dia que a gente ia trabalhar e o horário, beleza? Porque a gente só ia trabalhar um dia. Se a gente fosse trabalhar todos os dias, eu ia colocar o horário e os pontos ali que eu ia trabalhar. Se eu fosse trabalhar em alguns outros locais. O endereço, beleza? Colocamos o endereço que a gente ficou. E colocamos também um link pra fazer pedido no WhatsApp. Entendeu? Então, a gente fez assim. Aqui, ó, a gente foi jogando antes alguns posts, ó. Tá vendo? Beleza? Faltando. Aí aqui foi o dia que faltava um dia. A gente pegou e jogou. Aí no dia que a gente foi realmente trabalhar, eu coloquei ali. E depois aqui, a gente ali já trabalhando, tá? Beleza? Isso aqui, provavelmente, você não ia conseguir fazer sozinho, né? Mas aí você sempre pede pra algum cliente filmar você trabalhando. Não tem problema não. O cliente adora filmar a gente trabalhando, tá? Só você tirar o telefone do bolso. Beleza? Foi isso que a gente fez, tá? Aqui de stores e tal. Beleza? Eu não fiz campanha. Eu não fiz anúncio, ok? Eu até queria ter rodado anúncio. Só que aí ficou muito em cima da hora. Com os afazeres aqui da Tremac, não deu tempo. Então, eu acabei não rodando anúncio, tá? Mas ainda bem que não rodei, porque sem rodar, a gente já vendeu o que vendeu. Então, ia ter problema, né? Que a gente ia vender rápido demais em pouco tempo. Foi até bom também eu não ter rodado, porque provavelmente você não vai saber fazer anúncio. Então, você viu realmente do jeito raiz que a gente fez. O que a gente fez de diferente? Gente, eu coloquei só aquela roupinha. O nome daquela roupa é Doma, tá? Ela vai custar mais ou menos ali de 60 a 120 reais. É o preço daquela roupa, a Maria já tinha. Então, eu só peguei dela lá. Eu não tive que comprar isso, beleza? Mas eu já coloquei o custo como se eu tivesse colocado, beleza? Tá aqui os posts que a gente fez, ó. Que legal, beleza? Detalhe, todos os posts foram feitos utilizando a base do Canva, tá? Então, todas as fotos aqui estão sem direitos autorais. A correria foi tanta. O que é que eu queria ter feito, tá? Da próxima vez, eu vou pegar o churros, vou trazer o churros. Vou tirar a foto do churros mesmo, tá? Do nosso churros pra poder colocar nas artes, pra poder fazer as coisas, entendeu? Então, bora aqui pra nossa planilha, ok? Então, tá. O que é que a gente tem aqui, tá, gente? Pra quem já tá ligado, pra quem já conhece a Tremac, essa planilha aqui, eu já tinha disponibilizado ela de graça pra você baixar aí e você mesmo fazer os custos, tá? Qual que é o princípio? Por isso que eu vou explicar item por item aqui. O princípio é você não usar o computador. Eu sei que tem muita gente que não sabe usar o computador. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou explicar o conceito, a fórmula que eu calculei. Se você quiser calcular na mão, você também consegue, tá? Um caderninho, daqueles pequenininhos, top. Resolve também, às vezes, até mais fácil que o computador. Porque o computador você tem que parar, ir lá e fazer. No celular, dá pra fazer também, tá? Você abre o Excel ali e faz. Se você quiser baixar essa planilha, eu vou deixar o link aqui, ó, no comentário. Então, você vai lá, clica ali no link, vai abrir. É a mesma coisa da receita, tá? Vai abrir. Tu vai pôr o seu e-mail ali e vai receber lá. Você clicou, na hora que chegar o e-mail, já vai fazer o download no seu celular ou no seu computador. Onde você quiser salvar a planilha. E você vai ter a cópia dessa planilha aqui, beleza? E detalhe, essa daqui é a versão mais recente, tá? É a versão que eu fiz lá, que eu tive que adaptar ela pra parte dos churros que a gente trabalhou. Então, vamos lá. Sem enrolação aqui, o que é que eu tenho, tá? Aqui, eu fiz a receita. Até pintei de amarelo aqui, tá? Eu coloquei aqui, ó, 1.200 gramas, tá? Então, tudo isso aqui tá em gramas, certo? Então, tá aqui, ó. Sempre que você vê aqui na frente, ó, quilogramas, significa que tá em grama. Beleza? Fechou? Então, é 44 gramas, 6 gramas, 3.6 gramas. Eu utilizei uma balança de precisão. Você lembra lá no vídeo da receita? Entendeu? Então, eu usei uma balancinha de precisão, tá? Quanto que custa uma balança? Se você não tiver, vai custar mais ou menos ali de 20 a 45 reais na internet com frete grátis. Beleza? Aqui, o que que acontece, tá? Então, eu estimei, por exemplo, o preço da água, tá? Ele ficou em 0,02 centavos. Por quê? Eu tive que dividir o metro cúbico da água pelo valor e tal. Eu peguei a conta de água ali mesmo. Então, sempre vai ficar esse valor. Pra você ter ideia, não deu um centavo de água. Entendeu? Porque a água realmente é de graça. Exceto se você for comprar água. Se você for comprar água mineral pra você fazer um churros especial, quiser filmar, tá aí uma ideia, hein? Gostei. Entendeu? Se você quiser gerar conteúdo, você pode falar pra sua audiência, pra você usar em anúncio, que o seu churros é feito com água mineral de tal marca. Então, dá certo. Aí você vem aqui e atualiza o custo, que vai subir também, tá? Beleza? Fechou? Então, aqui ó, a farinha de trigo. A gente colocou o preço do quilo. Tá aqui a nossa notinha. Beleza? Você viu a gente comprando lá. Coloquei aqui já o preço. Então, deu R$3,73 o quilo, tá? Tinha a farinha de trigo aqui, ó, que a gente chegou a comprar, que eu queria testar e que é boa também, tá? Que ela tava R$3,49. Mas aí eu comprei a mais cara, que ficou R$3,73 o quilo, ok? Óleo de coco, porque a nossa receita não vai manteiga, ela vai óleo de coco, ok? Então, é R$77,98 o quilo do óleo de coco, certo? Mas aqui na frente, ó, tá vendo no total? Não é R$77,00 por uma receita, tá, gente? É só R$6,23. Beleza? Então, aqui, ó, pra você ter ideia, 80% do custo da nossa receita é farinha e óleo de coco. Se você colocar manteiga, com certeza você vai baixar o custo, entendeu? Mas não vai ficar gostosa, igual a massa que a gente fez, entendeu? Aí você vai ponderando, o que é que dá pra você fazer, tá? E eu nem sei qual que é a proporção de manteiga que você teria que colocar. Então, o que eu fiz, o que eu testei, o que eu aprovei, o que eu perguntei pros clientes se ficou bom, foi essa receita aqui, tá? Beleza? Açúcar cristal, tradicional mesmo, R$4,12. Essência de baunilha, R$276,00, tá, gente? O quilo da essência de baunilha, ok? Então, por exemplo, aqui dá R$1,65 de baunilha, porque são só 6 gramas. E aqui temos o sal também, que dá R$0,01. Você pode perceber que eu deixei aqui, ó, ingrediente extra 1, 2 e 3, tá? Eu já deixei só pra você colocar, se você colocar algum ingrediente extra. Por exemplo, coloquei um corante, tá? Se você quiser colocar um corante ali, você vem aqui e coloca o preço do corante. Então, vamos supor que o preço do corante é R$25,00 o quilo. E você vai usar 1 grama, entendeu? Então, ele já vai somar e já vai alterar lá embaixo no custo, tá? Então, isso aí eu já vou deixar em branco, só pra você pegar e preencher aí, beleza? Se você quiser, se você realmente seguir minha receita, você não vai precisar, tá? Temos aqui o granulado, beleza? Que é aquele chocolatinho que a gente comprou. Coloquei o preço do quilo deles, o preço do amendoim também, beleza? O amendoim a gente não usou na receita, tá? Então, da parte de receita, massa, quanto que ficou? Tá só pra fazer a massa. Incluindo aqui embaixo, ó, tá vendo que eu coloquei o gás da massa? Deixa eu colocar aqui, ó. Só pra você saber que o gás da massa também entrou, tá? Beleza? Aqui já tá com o custo do gás da massa. Então, o nosso custo da massa ficou em R$13,64, pra fazer 2,10 kg, tá? Tendo em vista que sempre vai sobrar, ali no molde, 130, 160 gramas de massa. Então, é porque se você ficar espremendo, 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 é perigoso que você quebrar a máquina e não vai tirar aquilo ali. Então, não compensa, beleza? Pra você ter ideia, quanto que sai um desperdício desse, você divide 13,64, dividido por 2.010 gramas, certo? E te deu o preço da grama, certo? Então, 0,06786. Então, o que que tu vai fazer? Você vai pegar vezes os 160 gramas que você jogou fora. Então, eu joguei fora, em massa, R$1,09, beleza? Eu peguei e coloquei o peso dos churros. O nosso churros tradicional e gourmet, a massa, ele tem sempre 60 gramas. E aí, eu já vim aqui fazendo fórmulas, tá? Pode ver aqui, ó, que a gente tem uma coluninha. Aqui, ó, que eu clico, ó, ele já abre dessa forma. Então, o que que acontece aqui, ó? Eu peguei, fiz esse mesmo cálculo que eu acabei de fazer aqui, só que vezes 60 gramas. Então, aqui, ó, como que é que eu fiz, tá? A fórmula, se você entende de Excel, beleza. Se você não entende, presta atenção só no que eu vou falar. Eu dividi o preço da massa, dividido por 2.000 gramas, ok? Que é o peso que deu, deu 2 quilos só de massa, vezes a quantidade. Então, aqui, ele vai me dar o preço daquilo, né? E aí, eu somei o quê? Eu somei o gás de fritura, certo? Que eu coloquei 14 centavos por churros, beleza? Eu coloquei aqui a embalagem de papel, eu coloquei o óleo pra fritar, eu coloquei a Nutella. Pode ver que o mais caro aqui dos churros é a Nutella, nesse caso aqui, que é de Nutella, tá? Esse sabor de Nutella, beleza? Então, tudo isso aqui eu somei. Então, o preço do meu churro de Nutella tradicional, o custo, tá? Ficou R$2,74. E eu vendi eles, deixa eu voltar aqui, ó, só pra facilitar. O Nutella ficou R$2,74, e o tradicional ficou R$1,60, com doce de leite, tá? E coloquei aqui também as mesmas coisas. A embalagem, o gás, e assim vai. E aqui também eu calculei o gourmet. Tá vendo aqui, ó, na linha 29? Beleza? Então, tá aqui também, ó, R$3,04. Foi o churros de Nutella gourmet, que é aquele todo desenhadinho, ok? Beleza? Então, e aqui os palitinhos. O palitinho, o que que é? Eu fiz seis palitos, eu fiz o pacotinho com seis palitos, de 23 gramas caro. Então, 23 vezes 6 dá 138 gramas. Entendeu? Então, eu coloquei aqui, ó. Então, o custo do Nutella foi R$3,64, e o de doce de leite ficou R$2,50. Entendeu como que calcula o custo aí certinho? Se você não entendeu, escreve aqui pra mim no comentário, tá? Escreve assim, ó. Não entendi como que calcula o custo. E aí eu vou responder pra você ali de novo, tá? E aqui, tá aqui os preços que a gente resolveu vender, tá? Os preços que a gente vendeu foi dessa forma. Eu vendi o doce de leite e o Nutella a sete. Então, o que que é que eu fiz? Ao invés de eu colocar um R$6,00 e o outro R$7,00, então eu já coloquei tudo a R$7,00, beleza? Então, quando vendia doce de leite, o meu lucro era muito maior, tá? Aqui, eu coloquei o gourmet a R$9,00, e eu coloquei o pacotinho com churros espanhol a R$15,00, tá? Eu fiz a quantidade pra atender 13 clientes, beleza? No churros palito. Só que o churros palito não dá a sensação que compensa comprar ele pros clientes, dá a sensação que vem menos. E, na verdade, não. O churros palito, ele compensa mais pro cliente, porque ele tá indo 138 gramas, ao invés de tá indo 60 gramas, tá? Então, vamos supor, dava pra pessoa comprar... É melhor comprar os palitinhos do que comprar dois tradicional, que você vai comer muito mais, tá? Beleza? É claro, vai um pouco menos de doce, porque no tradicional vai 100 gramas de doce. No palito, aqui que a gente fez, tava indo só 50 gramas, tá? Beleza? E a gente vendeu a R$15,00. Porém, no final, a gente acabou vendendo, como acabou o tradicional, a galera achava caro, eu acabei vendendo a R$10,00, tá? Cada pacotinho. E detalhe, a R$10,00. Só que o meu custo no Nutella foi R$3,64 e R$2,50. Então, se eu tirar pra fazer um custo meio besta, sem contar depreciação, nada, as outras despesas, menos R$3,64,00, me dava R$6,36,00 de lucro, tá? Vendendo a R$10,00, certo? Só que o que é que eu não gostei? Agora vai uma avaliação bacana aí, tá, gente? Eu não gostei da forma com que eu fritei os churros palito. Como eu tava sem experiência, eu ficava colocando de pouquinho em pouquinho, sendo que eu deveria ter colocado pra fritar seis churros de uma vez. Então, se o cliente pediu seis palito, eu tenho que colocar seis pra fritar. Depois, o que é que eu fiz, tá? Até falei lá no vídeo, eu comecei a fritar. Então, eu fui fritando ali. Eu sempre fritava 12 palitinhos e já deixava ali no jeito, entendeu? Em cima da gordura, pra não esfriar. Entendeu? Porque eu já tinha percebido como que tava o giro de cliente. Então, eu vi que a cada 30 minutos chegava um cliente ali. 30 não, dava bem menos, tá? Entendeu? Então, toda hora tava chegando o cliente. Basicamente isso, tá? Porque a gente ficou lá, deu cinco horas só de trabalho que a gente ficou. Então, realmente, saiu bastante e eu comecei a fazer isso no final. Eu devia ter começado já o dia fritando e deixando ali em cima. Entendeu? Então, quando você for chegar pra trabalhar, já chega, já esquenta a sua gordura, já testa, faz tudo que você tem que fazer, já frita e já deixa ali pelo menos dois tradicionais fritos, beleza? Dois a três tradicionais sempre fritos ali em cima, beleza? E deixa ali também em pelo menos seis palitinhos. Porque se o cliente chegar e pedir, você já tem ali no jeito. Você só tira dele de cima e passa no açúcar com canela, tá? Eu acabei vendendo um 5 kit a 10 reais. Só que eu não anotei se era doce de leite ou se era nutella. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei quanto sobrou de doce. Então, sobrou um quilo de doce de leite e sobrou 300 gramas, 400 de nutella, tá? Então, como eu não fui vender no outro dia pra ver quantos churros mais ia sair, tá? Então, acabou sobrando. Só que eu não posso jogar isso como despesos, porque a gente comeu também o doce de leite, né? Beleza? Fechou? Então, deu isso. Quanto que é que eu gastei no mercado de investimento, tá? 323 reais. Então, eu comprei 6 quilos de farinha e usei só 3. Beleza? Só pra você ter uma noção aí quanto que é que a gente fez. Então, você pode no mercado comprar só 3 quilos de farinha também, se você tiver com a grana curta, que dá pra você trabalhar, tá? Aí você compra. Ao invés de você comprar mais doce de leite, que nem eu comprei 2 quilos de doce de leite. Se eu tivesse comprado 1 quilo, só dava. A nutella, não. A nutella eu tinha sim que ter comprado 2 quilos, tá? Porque aí eu tive que pegar e colocar mais na doceira, ok? Depois, a gente fez um teste, tá, gente? A gente diluiu nutella com água morna. Ficou bem melhor do que diluir com o óleo de coco, entendeu? Então, ela ficou mais pastosinha e sem perder tanto sabor. Beleza? Então, fica a dica aí também, tá? Dica extra aí. Quanto que deu de lucro realmente? Ok? Então, pela quantidade de churros que a gente fez, eu tinha feito 13 kits. Então, 13 vezes 6. Eu fiz 78 palitinhos, beleza? Então, que dava para atender 15 clientes, 13 clientes, assim. E eu tinha feito 2 de 27. Beleza? 54. Então, no total, eu fiz 67 churros ali, tá? 67 clientes, vamos falar assim, tá? Beleza? Foi a quantidade que a gente produziu ali em massa, ok? Quanto que é que deu em dinheiro? Em dinheiro, deu 581 reais, tá? Recebemos uma parte no Pix, recebemos uma parte no cartão e recebemos também uma parte em dinheiro, ok? Inclusive, eu fiz vídeo, se você for ali, ó. Inclusive, eu raramente peço, tá? Mas dá uma olhadinha ali, ó, no Instagram do arroba Tremac, beleza? A gente sempre joga uns stories, joga umas coisinhas lá diferentes, faz enquete lá também. Então, não deixa de prestigiar o nosso trabalho lá também, tá? Tem bastante coisa interessante lá. Aqui, ó, o que você tá vendo aí na tela? Então, o valor que a gente vendeu. E aqui, quanto que é que eu gastei de gasolina? Por quê? Eu tive que ir no mercado, não foi? Então, o meu carro, ele faz 8 com 1 litro, a gente rodou 12 quilômetros, então deu esse valor aí, 6,48. Alimentação, a gente não almoçou, então não tive despesa essa com alimentação, porque a gente trabalhou das 2 da tarde até as 7 da noite. Então, eu já saí de casa alimentado, ok? Motoboy, a gente pagou, tinha meu cunhado. Eu paguei em churros pra ele, eu acho que eu dei 2 churros pra ele, então eu coloquei aqui 20 reais, beleza? De despesa com ele aí, ok? Beleza? Aqui, eu coloquei a depreciação. O que é a depreciação? É a parcela do carrinho. Eu coloquei que eu paguei 20 reais e 56. Eu sei, eu não paguei 20 e 56, entendeu? Lá no dia. Porque aqui eu só dividi o valor da parcela, beleza? Eu coloquei até o meio do país ali. Eu comprei o carrinho aqui da Tremac, vim aqui no site, comprei o carrinho, coloquei o CEP e vi quanto que era de parcela. Entendeu? Tanto é, se você olhar aqui, a gente vai ter uma parcela de 452, se você comprar em 12, tá? No cartão. Se for no boleto parcelado, que a gente... Ah, detalhe, a gente também vende no boleto parcelado. Então, se você tá gostando dos lucros, se você achou que o negócio foi bacana e quiser investir também, tá? Ou pra você, ou você contratar uma pessoa pra trabalhar, é bem lucrativo, tá? Você vai ver aqui no final. Então, a gente vende também no boleto parcelado. Provavelmente, ficaria 12 de mais ou menos 490, por aí, tá? Não é muito alto, não. Então, às vezes a galera acha, nossa, vai ficar o dobro. Não é, não. Até compensa. Mas, é claro, tem que mandar aqui pra gente o seu CPF. A gente vai fazer análise. É dois minutinhos, tá? Aqui embaixo, você clica no link, vai ter ali, ó, o link do carrinho. Vai estar assim, ó. Veja o preço das máquinas, ok? Aí, tu clica ali e já vai aparecer o nosso WhatsApp. Vai aparecer o nosso WhatsApp. Igual tá aqui, ó. Já tamo aqui na tela, ó. Tá vendo aqui embaixo? O WhatsApp. Então, já vai apertar. Ou clica aqui também, ó. Que também dá certo. Você clica, tira a dúvida, já vai direto pro WhatsApp. Beleza? Então, a gente vende também parcelado no boleto. Em dois minutinhos, a gente já te fala quanto fica o valor da parcela e se aprova ali na primeira análise. Depois, vai ter a segunda análise também. Se você quiser comprar no cartão, você simplesmente clica aqui, ó. Comprar. Coisa linda. Coloca aqui. Finalizar a compra. Beleza? Coloca aqui, ó. Finalizar a compra. Coloca aqui o seu e-mail e tá tudo certo. E acabou o processo, tá? E passa o cartão lá no final. Simples assim, tá? Detalhe, esse modelo aqui é um amadeirado, ok? Com resistência elétrica. Então, ele tem dois modelos aqui. Então, aqui ele tem... Detalhe, esse modelo que vocês estão vendo, aí na tela, tá? Ele é o amadeirado. O que eu usei foi com adesivo amarelo, tá? Mas esse aqui é com adesivo amadeirado. E ele é o modelo mais caro. Por quê? Ele tem uma ceda de engrenagem e também tem resistência elétrica, tá? Então, ele vai com kit gás e também vai com uma resistência elétrica. Eu não usei a resistência elétrica lá no dia. Por quê? Porque não tinha ponto. E não é por nada não, viu? Mas se tivesse ponto, foi uma das coisas que me deixou muito chateado, foi isso, tá? Não tinha ponto de energia pra mim. Entendeu? A única coisa que eu não gostei do meu ponto, tá? Porque eu que não tinha experiência nenhuma, com resistência elétrica seria melhor. Porque eu só colocava na temperatura que eu quisesse e acabou. Entendeu? E é claro, se desse algum problema na energia e tal, eu ainda teria o gás pra poder trabalhar ali numa emergência. E na resistência elétrica, eu ia poder enfiar um monte de coisa lá debaixo do carrinho. Porque o calor, ele não passa tanto. Entendeu? Ele fica bem frio mesmo debaixo. No gás, não. Principalmente na hora que eu chuchava pro fogo ficar mais forte, pra esquentar rápido, ele esquentava muito a parte de baixo ali do carrinho, entendeu? Você trabalha com fogo na média, digamos assim, ele não esquenta tanto. A maior que eu apertava, ela preguia até derreter as coisas que estavam ali dentro, tá? Então, coloquei aqui, ó, a depreciação do carrinho. Você pode ver que aqui também eu coloquei qual que seria a despesa total no mês, se eu tivesse trabalhado o mês todo, tá? Então, quanto que é que eu teria de despesa, ok? Vestimenta. Vocês viram que eu usei uma doma lá, aquela roupinha de chefe de culinária, né? Então, eu coloquei aqui, ó, R$5,00 por dia, vezes 22 dias de trabalho. Eu tô calculando sempre 22 dias de trabalho, por quê? Eu tô pensando que você vai ter duas folgas no mês. Beleza? Fechou? Aqui eu coloquei marketing, R$330,00 no mês, ou então R$15,00. A gente gastou R$16,00 pra fazer os flyers. O que que é que é fazer o flyer? Eu imprimir no colorido e emplastificar ele, igual você viu lá. Entendeu? Que a gente usou. Se eu for fazer anúncio e tal, dá pra mim colocar, por exemplo, R$15,00 por dia em anúncio, entendeu? Pra região que eu vou estar atendendo ali, pra poder vender. O imposto, R$2,95, que é o meu MEI. Eu tava fingindo que eu sou um MEI, tá? Então, tem essa despesa aí. Detalhe, tudo isso aqui, tá, gente? Ó, o cincão da vestimenta, a depreciação, só aí, já deu R$28,00. Eu não tirei do caixa. Eu não paguei, tá? Porque eu já tinha. Mas eu tô colocando aqui pra poder deduzir, tá? E ficar o valor real. Inclusive, você não vai achar na internet, em canto nenhum, um negócio mais detalhado do que esse aqui que a gente tá fazendo na Tremac, hein? Então, eu acho que isso vale um joinha. Aperta aí, ó. Aperta aí, eu espero. Apertou? Certeza? Então, tá bom. E aproveita pra se inscrever, tá? Porque vai ter mais novidade vindo aí também. Beleza? A gente vai tentar fazer isso aqui com outros modelos de carrinho também, tá? Aqui eu coloquei quanto que é que eu gastei de taxa, quanto que é que eu ia receber líquido. Eu olhei quanto que era o valor da taxa, tudo bonitinho, no débito e no crédito. Tanto é que aqui eu coloquei, ó. Ó, eu gastei 82 centavos no crédito e 1,58 no débito. A gente vendeu realmente mais no débito, ok? Por isso que a taxa ficou ali maior, ok? É claro, aqui no mês, a proporção, talvez, se eu vender mais ou menos, porque isso aqui ela vai variar, tá? É uma taxa variável. Ela vai da quantidade que você vende, entendeu? Então aqui é como se fosse a demonstração já do resultado que eu resolvi fazer, tá? Então esse valor aqui você vai ter que colocar diariamente. O que é que eu sugiro pra você, tá? Sempre coloca na sua cabeça que o horário de trabalho é uma hora antes pra você preparar a massa e uma hora depois pra você chegar, guardar o carrinho e fazer o fechamento do dia. Entendeu? Então se você trabalhou 5 horas mais uma hora pra começar e uma hora pra terminar, então você trabalhou 7 horas no dia. Beleza? Fechou? Não deixa acumular pra fazer isso só no final da semana ou uma vez no mês que você não vai conseguir fazer e você vai achar que o seu churro não tá dando lucro. Por quê? É muito dinheiro entrando. Então um dia só entrou 581 reais. Pra você ter ideia, no mês, em 22 dias, vai entrar 12 mil na minha conta. Só que eu não posso gastar 12 mil, entendeu? O máximo que eu poderia ter gasto ali, entendeu? era 7 mil reais. Entendeu? Então às vezes a galera se confunde com isso. Eu peguei e coloquei outras despesas, ok? Eu não tive outras despesas. Na verdade eu tive sim, tá? Vamos colocar aqui, ó, mais 2 reais de açúcar refinado e canela que eu tinha esquecido, ok? Beleza? Porque é tão pouquinho que eu acabei nem colocando. Então vai dar aqui, ó, 44 reais no mês de gastos, ok? Então tá aqui o nosso total de gastos em um dia de trabalho. 74 reais e 39 centavos. E aí entra o custo dos churros, ok, gente? Então, ó, eu vendi 28 churros gourmet de Nutella, certo? Então me deu o custo de 85 reais. O que é esse custo? Já tá o gás, já tá o gás da fritura, já tá a embalagem, é todas essas coisinhas, ó, que tá aqui em cima. Entendeu? Já tá tudo ali. Beleza, gente? Então o custo é o custo dos churros mesmo, certo? Já coloquei tudo aqui, coloquei o custo do palito, Nutella, tudo quanto que a gente gastou pra fazer, tá? Então ficou aqui. Então, de despesa com churros deu 174 reais e de outras despesas como depreciação, vestimenta, marketing, ficou 74 reais e 39, tá? Aqui o que é que eu fiz, tá? Pra facilitar e dar uma noção melhor pra você de quanto que a gente faria em 22 dias, em um mês de trabalho, tá? Um mês com 22 dias, ok? Porque eu não vou trabalhar 30 dias. Eu sei disso. Eu vou querer folga. Entendeu? Então aqui, ó, se eu vendesse sempre a mesma quantidade, 12.782 reais, tá? Detalhe, vai ter dia que eu vou vender mais, vai ter dia que eu vou vender menos. Então, na média, eu tô pensando nisso aqui. Beleza? 12.782 reais, tá? E aqui acompanhou também a despesa. Então, eu tô dizendo que vai ser sempre a mesma coisa. A gente chama isso de média, ok? Então, em um dia de trabalho, eu ganhei 335 reais e 36 centavos. Gente, é isso mesmo. Quanto que a gente ganhou vendendo churros na rua? Ganhamos 335 reais e 36 centavos. Já livre da depreciação, que é o valor da parcela ou desgaste ou manutenção do carrinho. Já livre da despesa com a roupa. Livre do valor do marketing. Meu, tá muito completinho. Então, realmente, é um custo já tendo todas as despesas. Se você acha que faltou colocar alguma despesa aqui que teria vendendo churros, escreve aqui no comentário. Essa tabela aqui, você pode editar a hora que você quiser, tá? Beleza? E detalhe, dá pra você fazer no caderninho também, tá? Fazendo dessa forma, gente, é batata. Você vai saber exatamente quanto você tá ganhando no mês. Beleza? Então, daria pra mim ter uma renda, tá? De 7.378 reais e 1 centavo. Certo? É bastante grana, ok? Eduardo, mas quanto que daria isso no ano? 88 mil reais, 536, tá? Por ano, trabalhando com churros. Na média, ok? E com um carrinho só, certo? Porque, dependendo da situação, você pode ter 2, 3 carrinhos. Então, o rapaz aqui de Londrina, tá? O Renan, ele tem 2 pontos. Ele tem um ponto que ele trabalha num parque aqui da cidade e ele tem um outro ponto fixo que ele fica durante a semana. Entendeu? Então, no final de semana, ele vai pro parque e durante a semana ele fica lá. E ele tem mais um ponto que ele fica na escola. Entendeu? Então, ele tem 2 carrinhos e ele vai trabalhando dessa forma aí. E outra coisa que eu fiz aqui, tá? Só pra você ter uma ideia é quanto que o churros é rentável. Acho bacana eu fazer esse comparativo aqui, tá? Eu sei que é renda média. Talvez você ganha 4. Talvez, você tá vendo esse vídeo aqui, agora você ganha 1.000. Beleza? Mas é uma média. Ok? Então, aqui, ó. Segunda, PNAD. Beleza? Contínua, que é uma fonte ali do IBGE. A renda média do brasileiro trabalhando 8 horas por dia, tá? É 2.900 reais. Beleza? Fechou? Detalhe, 8 horas tô deduzindo que o brasileiro médio trabalha só de segunda a sexta. Mas eu sei que tem gente que trabalha praticamente de segunda a domingo aí. Aí tem uma folga só no final de semana e tal. E nem dá isso aqui todo de salário médio, tá? Se você acha que eu tô mentindo, eu coloquei a fonte aqui, ó. Aí, deixa eu clicar aqui pra gente lá. Tá aqui, ó. O PDF inteiro da onde eu tirei esse embasamento, tá? Essa fonte é do segundo trimestre de 2023, tá? De acordo com a IPEA. Fechou? Gente, é outro nível, né? Até a fonte eu tô trazendo, né? Beleza? Fechou? Faltou comparar por ano, né? Então, vamos supor. Esse aqui vezes 12. Então, ao invés de você ganhar 34 mil reais no ano, você ganharia 88 mil reais. Certo? Então, é só um comparativo aí, tá? Detalhe, trabalhando com renda média, o que você tem que fazer? Você tem que pegar quanto que você ganhou o ano inteiro, contando férias e décimo terceiro, tá? Divide por 12 e vê quanto que você ganha. E aí, você faz o cálculo. Aí, você pega e faz o cálculo, entendeu? Pô, se você estiver insatisfeito com o trabalho. Agora, é claro, você não ganha tão bem, mas você faz o que você gosta, faz o que você ama, tá tudo certo, tá? Eu não tô pedindo pra ninguém largar o trabalho ou então e fazer algo que nunca fez na vida. Entendeu? Agora, se você tá insatisfeito, tá chateado, quer uma renda extra, provavelmente é por isso que você tá aqui assistindo o vídeo, tá? Entendeu? Essa é uma boa opção. E é claro, eu mostrei aqui o resultado com um dia de trabalho, tá? Pra gente encerrar aqui, tá? E você não ficar nervoso que o vídeo tá ficando longo. Beleza? Muito obrigado pra você que assistiu tudo isso aqui até agora, certo? Os links, vou deixar na descrição aqui o link pra você baixar essa planilha que eu usei pra você também poder usar ela aí no seu celular. E também vou deixar disponível aqui pra vocês o link do preço pra você falar, comprar ou conversar comigo aqui e também simular o boleto parcelado ou já comprar no cartão de crédito. E também eu vou pegar e vou deixar o link novamente da receita pra quem perdeu a receita dos churros ali. Se você quiser comprar aquela iluminação se você gostou da iluminação que a gente usou, tá? A gente vai pôr ela ali no site também eu ainda não cadastrei beleza? Mas manda aqui uma mensagem pra gente que assim que eu terminar de cadastrar ela a gente te manda também ali pra você pra todo o Brasil. A gente vende também do boleto parcelado pra você que já tem o carrinho e quer simplesmente colocar uma iluminação com base em bateria aí tá? Pra poder fazer vento e tal. Resumindo aqui quanto que a gente ganhou em um dia de trabalho 335 reais e 36 centavos tá? Já deduzindo tudo valor que eu pagaria de parcela depreciação vestimenta o transporte coloquei ali também o motoboy certo? Você tem ideia? Quanto que dá de margem? Então a gente pergunta mas o uso é lucrativo? É ele dá 57% de margem então se você vender mil reais você vai ganhar 57% então mil vai dar 570 reais né gente? Beleza? Essa é a margem dos churros você viu que eu prezei pela qualidade dos produtos eu não comprei qualquer doce de leite eu usei óleo de coco de marca boa eu usei farinha boa tá? Então não precisei pegar e baixar o meu custo em alguns centavos pra poder ter um custo barato porque o churros ele é barato tá? Beleza gente? Fechou? Não esquece do meu joinha deixa aqui um comentário escreve assim pra mim do parabéns obrigado pelo conteúdo do show de bola manda um joinha escreve qualquer coisa aqui embaixo falando o que você achou do vídeo se você tem alguma sugestão tá? Boa sugestão crítica construtiva tá gente? Não vai falar assim não gostei se você falar que não gostou fala o que você não gostou porque aí da próxima vez eu vou saber como melhorar beleza? Tchau, obrigado abraço e sucesso Tchau 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 Tchau